Fala galera, aqui é o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez a gente está aqui para ensinar para vocês, eu vou estar mostrando aqui para vocês como que vocês fazem aí para vocês excluírem ou desinstalar o seu Filmora por completo para você atualizar uma nova versão, conseguir instalar uma nova versão aí do seu Filmora. Caso não apareceu a atualização dentro do seu próprio Filmora, você pode fazer esse passo que eu vou estar ensinando para vocês aqui nesse vídeo para não que tenha erro, para que você consiga ativar depois e seguir os próximos passos, que é o vídeo aí que eu fiz recentemente aí no canal, como que faz para você ativar o seu Filmora e tudo mais, né? Hoje eu vou estar ensinando aqui para vocês como que vocês fazem para desinstalar e instalar a nova versão, que atualmente hoje, aí no dia 19 de 5 de 2020, eu estou utilizando a versão 9.4.5.10, tá? Porém, eu vou estar ensinando o método, caso você tenha uma versão mais antiga, como faz, que é o mesmo procedimento sempre para você desinstalar completamente, tá? Primeira coisa que vocês podem ver aqui, tem o Filmora aqui. Eu vou dar um clique do botão direito aqui, abrir local do arquivo. Clicando aqui, vai abrir, no caso, a pasta destino do Undersheim Filmora, né? Aqui vocês podem ver, já foi selecionado aqui, que foi através desse arquivo lá na área de trabalho, que me redirecionou para essa pasta, né? Então aqui, como vocês podem ver, já aqui em cima, tem esse arquivinho aqui, ó, unins00, né? 000. Esse arquivinho aqui, que é onde a gente vai executar ele, é onde vai, no caso, desinstalar o Filmora completamente do seu computador, né? Então eu vou selecionar aqui, já vai pedir para abrir, né? Vai pedir a permissão aqui, vou dar um sim, já vai aparecer o desinstalador, para você conseguir desinstalar, ó. Tem certeza que deseja remover completamente o Undersheim Filmora 9, e todos os seus componentes, você vai clicar em sim. Com isso, já vai desinstalar o seu, vamos seguir aqui, ó, vamos seguir. Com isso, ó, já aparece ali, ó, a desinstalar o Undersheim Filmora 9. Com isso, já vai estar desinstalando o programa no seu computador, né? Ó, abriu aqui, tipo, uma propaganda, só que está dizendo para mim desinstalar, tipo, meio que uma pesquisa, só porque que você está desinstalando, mas eu vou fechar aqui, né? Minimizar aqui. Como vocês podem ver, já está desinstalando o Filmora. Ó, galera, já pode ver, ó, você quer remover todos os arquivos de recursos de efeitos? Eu vou clicar em sim, né? Eu sempre gosto de remover tudo para deixar zerado o Filmora, e não ter erro lá na frente de uma ativação, ou se você estiver dando alguma dificuldade de ativar lá no meu vídeo, faça isso que vai dar certo. Sempre exclui tudo, receta tudo o Filmora para deixar ele prontinho, tá? Ó, o Anderson Filmora 9 foi removido do seu computador com sucesso. Ok? Pode ver que restou essa pasta aqui, ó, do Anderson Filmora. Eu sempre gosto de voltar aqui, ó, voltar aqui, ó, arquivos do programa. Ela vai estar aqui, ó, porém ela vai estar vazia dentro. Eu pego, dou um delete aqui, ó, vou continuar para excluir, ó. Vou excluir essa pasta também. Eu gosto de deixar limpo o negócio. Então eu vou excluir, pode ver que sumiu, não tem mais nada aqui do Anderson Filmora. Então eu vou fechar essa parte aqui. O próximo passo, a gente vai entrar aqui novamente, tá? Na pasta. Eu vou entrar aqui no documentos, tá? Vocês entram aí no computador também de vocês em documentos. Vocês podem ver que nessa parte aqui de documentos, como vocês podem estar vendo aí no computador de vocês também, vai ter uma pasta criada o Anderson Filmora 9, tá? Aqui é onde fica vários backups e várias coisas que você faz no vídeos. As configurações que você deixa no seu Filmora também. Tudo ele vai ficar salvo aqui dentro dessa pastinha aqui, ó. Tem várias coisas, né? Backup, fontes, output, projetos, processos e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Aqui vai estar tudo tipo assim, é tipo... É tipo o HD. Vai estar tipo tudo armazenado aqui nessa pasta aqui, tá? Pra isso, você vai pegar e vai clicar aqui com o botão direito, né? Excluir. Ou clica em Delete no teu teclado aí, que vai ser a mesma coisa. Você vai excluir. Pode ver que já sumiu aqui. Pode fechar novamente a pasta de documentos. E aqui, ó. Pode ver até que o Anderson Filmora já ficou em branco. Por quê? Porque não tem mais a pasta Destino. Já foi excluído. Se eu der dois cliques pra tentar entrar, vai aparecer que não foi encontrado. E se você deseja excluir esse atalho. Eu vou excluir, né? Tipo, ou você pode vir aqui e clicar com o botão direito em Excluir. Ou clica com o botão aí do teclado Delete e Excluir, né? Vamos excluir agora, galera. Outra coisa que é muito importante. Vai em Downloads, que é onde sempre vai o arquivo do instalador. Onde você sempre instala o arquivo que baixa do Filmora. Que no caso o meu é esse aqui, ó. Esse arquivo aqui é o instalador que foi o que eu baixei no próprio site do Filmora. Pra mim conseguir instalar o Filmora no computador, né? Então ele tá aqui, ó. Filmora. Esse aqui, ó. Vou pegar, vou dar um Delete. Ou com o botão direito aqui, ó. Vim Excluir. Pronto. Excluiu o instalador no próprio... Na pasta de Downloads, que fica geralmente no computador. Então eu vou fechar. Tudo aquilo que eu excluí foi na pasta lixeira. Ó. Pode ver aqui o Undershare, o Undershare 9 e o instalador aqui. Vou pegar e vou excluir tudo. Vou esvaziar a lixeira. Vou dar um Sim. Pronto. Já excluiu tudo que tava na lixeira. Vou fechar novamente. Aí o que que você tem que fazer? Vai até o seu computador aí. Entra no Google e digita Filmora. Você entrando no Filmora, pode ver que vai aparecer aqui o anúncio, né? O primeiro anúncio. Eu vou entrar aqui no primeiro item, né? De pesquisa que já apareceu, ó. Oficial, o Undershare Filmora, software de edição. Já vou clicar aqui nele. Já vai entrar diretamente no site oficial do Filmora, tá? Entrando aqui, como vocês podem ver, essa parte aqui é a parte inicial do Filmora. Você pode baixar clicando aqui, ó, experimente grátis. Ou você também pode vir aqui, ó, baixar, nessa parte de cima superior aqui, baixar o Filmora 9, tá? É aqui, ó, Filmora 9 pra Mac ou para Windows. Como eu uso o Windows, eu vou baixar aqui diretamente pra Windows. Mas eu sempre clico aqui porque é muito mais fácil, o acesso é muito mais rápido, né? Você clica aqui, ó, experimente grátis. Já vai baixar o Filmora no seu computador. Lembrando que isso é pra você, todo esse procedimento que eu ensinei anteriormente, é pra você desinstalar o seu Filmora, caso você não queira utilizar. Ou também, caso, é pra você desinstalar ele completamente do seu computador, pra você conseguir instalar uma versão nova, tá? Assim que você excluir a sua versão antiga que tá instalada no seu computador, Você baixando a versão aqui no próprio site do Filmora, já vai baixar automaticamente a versão nova. Você não precisa entrar em nenhum recurso, nem nada dentro do próprio programa, pra você conseguir atualizar. Ele já vai vir atualizado assim que você baixar, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, já apareceu aqui, ó. Vou até, tipo, entrar aqui e mostrar na pasta. Ele já foi pra downloads, né? E galera, como vocês podem ver, ele já está aqui, ó, na pasta de downloads, o instalador, tá? Mas, como esse vídeo eu tô mostrando pra vocês como que fazem pra desinstalar, no caso, o Filmora no seu computador, pra você conseguir atualizar e conseguir instalar uma versão mais nova, no caso, é desse método que eu ensinei até agora, tá? Aqui pra frente, eu já ensinei aqui no canal como que faz pra você instalar o Filmora, que no caso foi um título, aí eu vou deixar aparecendo na tela qual que foi o vídeo que eu fiz aí. Pra quem quiser aprender como que faz pra instalar o Filmora certinho, eu vou estar deixando o vídeo aí na tela, também vou deixar também o link na descrição. Pra quem quiser ver certinho como que faz pra instalar e não ter nem erro nenhum no final de tudo, né? Então, esse vídeo aqui eu não vou estar mostrando pra vocês como que faz pra instalar. Foi apenas pra desinstalar, pra vocês instalar a versão nova, tá? Lembrando, galera, que também aqui no canal, eu postei esses tempos atrás aí, tutoriais de como mexer no Filmora. É um tutorial super completo que eu expliquei 95%, 98% de todas as funções que tem dentro do Filmora, como que você faz pra editar seus vídeos. E também ensinei um vídeo aí, ó. Tem dois métodos que eu postei no canal. A ativação mais nova do Filmora, agora de 2020. E tem a ativação também do Filmora da versão mais antiga, que é 2019 anteriormente, né? Mas atualmente todo mundo tá utilizando a versão mais nova, que é a partir de 2020 e agora, né? Atualmente eu utilizo a versão 9.4.5.10. Então eu aconselho vocês todos a atualizar pra essa versão. Caso não aparecer essa versão pra vocês atualizarem dentro do seu próprio Filmora, indo em ajuda e depois atualizar o Filmora, vocês podem desinstalar fazendo todo esse procedimento que eu ensinei nesse vídeo aqui agora, tá? É simples, você tem que sempre desinstalar lá na pasta origem do seu programa, né? Do Filmora, onde tá localizado todos os arquivos. Você tem que desinstalar diretamente por lá. E também excluir a pasta que sempre fica em documentos ali, que é aquela pastinha que é muito importante você sempre desinstalar ela. Mas eu sempre também aconselho, assim que vocês desinstalarem tudo isso, eu aconselho vocês a reiniciar o computador de vocês, tá? Reinicie o computador, porque daí ele vai resetar todo o seu sistema operacional. E ele vai entender que você realmente excluiu aquele software, né? Aquele programa ali do seu computador. Então, quando você instalar a nova versão, não vai ter erro nenhum pra você fazer a ativação, que é a ativação que eu fiz aí nos vídeos passados, né? Ativação de 2020, tá? Daí não vai dar nem erro nenhum e você vai conseguir ativar aí perfeitamente no seu computador e você vai conseguir editar seus vídeos aí, ó, perfeitamente e maravilhosamente, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já vai deixando o seu dedo no like. Já se inscreve também no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder mais nenhum vídeo. Também me segue no Instagram. Deixa aparecendo o meu Instagram aqui na tela, que é Andername, Gustavo, V, Y, T. Segue lá que é muito importante pra você sempre ficar por dentro de tudo, tá? E comenta aí embaixo qual que é as suas próximas dúvidas e o que vocês têm, né? Também me chama lá no direct do Instagram. Se vocês quiserem alguma ajuda, tiver alguma dificuldade de alguma coisa, que eu vou estar ajudando cada um a cada detalhe, a cada dificuldade da pessoa que tiver, né? Então é isso, falou, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho